Olá, boa noite. Para não falarmos da insegurança pública reinante, vamos relembrar algumas pérolas do jornalista Arnaldo Jabô sobre a ladroagem recorrente, tais como há ladrões em rede, impossíveis de se achar, estão dentro da coisa pública, entre os escaminhos dos burocratas. Saem com a cara coberta nos flagrantes da Polícia Federal e depois são liberados pelos pelotões de advogados que infestam os foros. Há ladrões populistas, políticos que amam o povo e que conseguem ficar sempre limpinhos. São os ladrões teflon, nada gruda neles. Com a esquerda no poder surgiram os ladrões ideológicos. Não é roubo não, trata-se de desapropriações dos burgueses que exploram o povo. Por isso pego propina das empresas de ônibus, sim, para fazer caixinha para meu partido. Pois como dizia Lenin, os fins justificam os meios. É gente, é assim que a minha humanidade. No próximo sábado tem mais. Boa noite a todos.